Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vou gravar aqui uma dica bem rapidinha aqui, que um amigo meu do inscrito me perguntou, certo? Uma dica, um truquezinho para vocês que estão tendo problema com o LibreOffice, para ele abrir o LibreOffice, que ele está demorando para abrir o LibreOffice, certo? Existe um truquezinho que a gente vai fazer, certo? Para deixar a inicialização do LibreOffice mais rápida, ok? Só que tem duas coisas aí muito importantes nesse abrir o LibreOffice mais rápido. Isso aí principalmente é bom, essa dica que eu vou mostrar, principalmente é bom para pessoas que têm máquinas mais antigas, um hardware mais modesto, mais fraco um pouco, certo? Então vamos fazer o seguinte, instalei a distribuição, ok? Vou iniciar o LibreOffice pela primeira vez, tá? Vou teclar sobre isso, pode ser em qualquer ambiente, pode ser no Venome, pode ser no Fedora, independente da distribuição, ok? Janela Abri? Ah, vou digitar aqui WRI WRP LibreOffice Writer Editor de texto, LibreOffice, ouvir ter botão de apertar Vou iniciar Sem título, LibreOffice, ouvir ter... Primeira coisa que você vai notar é o seguinte, que o LibreOffice sempre abre antes do leitor de tela começar a falar, certo? O leitor de tela tem um pequeno delay ali, vai demorar um certo tempinho para falar. Quem é baixa visão, tá? O ouvidente vai notar que quando eu abri o meu LibreOffice, ele abriu antes do leitor de tela, tá? É... depois que ele foi falar. Então a dica é o seguinte, vamos lá, com o LibreOffice aberto, tá? É... você vai com a tecla F10 Arquivo menu Vai para o arquivo, tá? E você vai com a seta da direita até ferramentas Editar menu Exibir menu Inserir menu Formatar menu Estilos menu Tabela menu Formulário menu Ferramentas menu Ok, ferramentas, dá uma seta para cima Opções ponto 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 alto F12 Chega nessas opções Ou então, né, como ele disse, a tecla Detalhe ali, você pode editar ALT F12 e vai direto para as opções, certo? Opções LibreOffice Dados do usuário Diálogo Dados do usuário Dados do usuário Nível de... Aqui em opções, nós vamos com a seta para baixo até você achar a opção avançado Geral, geral Exibir, exibir Imprimir, imprimir Caminhos, caminhos Fontes, fontes Segurança, segurança Personalização, personalização Cores da interface, cores da... Acessibilidade, acessibilidade... Avançado, avançado Aqui, avançado Em avançado, você vai dar um tab Opções do Java Bailhão Utilizar um... Java Routine e Virulmente Caixa de seleção selecionada Essa opção aqui, Java Runtime Environment Nós vamos desabilitar ela Dá uma barra de espaço para desmarcar aquela caixa Espaço, não selecionada Isso Agora vamos com o tab até aplicar Em branco Adicionar ponto ponto Parâmetros ponto ponto Caminho da classe ponto Funcionalidades opcionais Ativar gravação de macros Configuração para especialistas Ajuda botão de apertar Redefinir botão de apertar Aplicar botão de apertar Pressiona Enter Agora vai até OK E pressiona Enter novamente Cancelar botão de... OK botão de apertar Sem título 1 Libreoficio Reter Quadro Beleza, só isso que nós temos que fazer Fecha O Libreos com Alt F4 E vamos abrir novamente Se você notar Se você for baixa visão Ou vidente Você vai notar Que o meu Libreos agora Abriu quase que instantaneamente Só o leitor de tela É que demorou um pouco para falar Vamos abrir o calque agora para ver Você precisa fazer em um só Não precisa fazer em todos, tá? Opa Janela C A L Configurações Botão de calendário Libreoficio Calque Ok Sem título Libreoficio Reter Quadro Então Quem abaixa a visão Novamente vai notar Que ele abriu Bem mais rápido Só o leitor de tela Que tem aquele delay Para começar a falar Ok Então pessoal Essa era a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal De ativar o sininho Se você não for inscrito Deixe o seu like E até a próxima dica rapidinho Ok E aí E aí E aí Obrigado.